A Estrela apresenta Novas Cupcakes Surpresa Quem conhecia não vai acreditar Seis novas amiguinhas acabaram de chegar Gostaria de verdade, pode ter certeza Todas elas se transformam em Cupcakes Surpresa Uau! Lute-frute, fritato, palmilha Suspiro com perna e cereja Minha nota, olha que maravilha São as novas Cupcakes Surpresa Cupcakes Surpresa Cupcakes Surpresa